Chegou o escudo com os captadores que eu acabei de adquirir ali no Mercado Livre Agora eu vou instalar e já já vocês vão ver o resultado Então, aqui chegou bonitinho, pelo Mercado Livre, embaladinho Vou mostrar aqui pra vocês depois como é que ele veio Agora eu vou abrir aqui Vou abrir aqui com o meu estilete improvisado A caixinha vem bem embaladinha Então vamos lá Vamos ver como é que veio Legal Aqui está, aqui Aqui, ó Super bem embalado Aqui É um Uma cor mais Envelhecida, digamos assim, né E... E aí ele vem aqui, ó Com os cabos pra soldar, né Vem com as soldas, tudo certinho Bem... bem feito, né Tá bem feito, tem aqui um... As brincadeirinhas de eletrônica Então tá bem feito, né Agora Vamos instalar na guitarra pra ver como é que fica, né Então Deixa eu instalar Bom, gente Já fiz a solda aqui Deixa eu... Vai fazer um pouquinho de bar... Não, não vai fazer não Ó, soldei aqui já O... O fio terra aqui Bonitinho Aqui era só puxar os cabos certos Pra encaixar aqui no jack Deixa eu só tirar aqui Pouquíssimo ruído Agora vai fazer ruído porque eu tô mexendo, né Mas aqui, ó Soldei bonitinho Vou fazer o teste aqui pra vocês, ó Óbvio que vai fazer barulho porque... Eu tô mexendo sem tá nada parafusado, né Mas, ó Aqui, ó Aqui Tá funcionando Aí aqui não vai funcionar Aí agora eu vou pôr outra chave Os dois tão funcionando Só o do meio, ó Agora o do meio e o da ponte E o da ponte Então tá... Tá funcionando Pronto, gente Devidamente instalado Tudo funcionando Deixa eu pegar aqui Ó Pouquíssimo ruído Quase nada Né Bem bacana Gostei Agora vou colocar as cordas Bom, aqui já preparei as cordas, né Depois eu vou regular a guitarra Tenso Oitava, né Vou usar cordas Irony Ball Tá É a... Zero Onze, tá Que eu gosto de Zero Onze Bom, vamos ver como vai se comportar nessa guitarra Mas vai se comportar bem Já toquei nela E, enfim Deixa eu colocar as cordas Depois já mostro pra vocês Como é que ficou o som Pronto Cordas colocadas Tem que afinar Acabei de colocar, né Tudo arrumadinho Gosto de usar assim, né Tá vendo aqui e tal Aqui atrás Deixei três molas Vou voltar a usar a alavanca No caso nessa guitarra, né E agora eu vou afinar E mostrar O resultado final Dos captadores novos Aqui Da Cremezinha Aqui Da creminha Pronto, gente Tá afinada Preciso ainda regular o tensor E regular as oitavas Mas O som Excelente Do jeito Ainda estou afinando, né O deaf band vai desafinar Então O captador aqui do braço, né Braço e meio 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 E ponte E ponte Bom Tem que dar uma Uma regulada Ainda não tem soro e tal Mas Estou Surpreendido aqui Com Com o som desses captadores Me custou Duzentos e dezenove reais Com escudo Já soldado Né E Timbre Legal, cara Gostei Gostei, né Vou colocar aqui com o drivezinho Colocar o outro drive aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Abertura